Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGOFAST, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos pro que importa, são os melhores momentos. Bora lá! As silhuetas, né? Qual que é o comando pra isso aqui agora que eu não me recordo exatamente? Mas daqui a pouco a gente já tenta dar uma ajeitadinha aqui, enquanto tá valendo já na trocação. E cai o Martínez muito cedo, agora vem movimentação em direção a este ponto da B. Onde o Felps tá marotado. Duou beletas impulsos, já levou dois, três, damates! Felps! Faz a diferença! Amassa os quatro jogadores de entrada! Obrigado, Gamers Club. Aí o Tibor e o Lucão me ajudaram a dar uma... Uma melhorada nessa transmissão aqui, pra ter essa... Essa interface aqui mais interessante. Enquanto o decente faz, né? Um dupla bate. É um round valiosíssimo aqui, né? Tenta fazer a passagem do jeito que pode agora o jogador dos terroristas. Essa quatro vai ser plantada nesse ponto da A. Mas a vantagem numérica é a de certeza. Vai cair essa smoke. Tem um CT exatamente naquele canto onde o CT... Eu tenho que estar de olho. Mas não ia acreditar que ele se está um tempo todo agachadinho! Mais dois abates. Foram quatro no total por decente. Mas de repente é um contra um no way. Já sabe, hein? Já... Foi pego no pulo com um skip vida. Então, eu basicamente tenho meu sticker no CS graças ao Buda. Enquanto o Rick já pescou o primeiro ali que passava pelo rio. Tem agora movimentação. Vim em apuros. Mas ele marotou inicialmente. Ele ficou cego! Era muita bang, né? Conseguiu se isolar ali ele completamente. Acaba eliminado enquanto o Phelps. Ele gosta, né? Se pá, para o Egito não. Enquanto o Buda... O que é isso? Passou acelerado. Garantinho um abate. O Phelps leva dois. E aí, Phelpera? Será que é tudo teu? Acertou mais um HS. Deixou o Max meadíssimo. E a Imperial fecha essa rodada. Bem demais. Terceiro ponto deles. Vai precisar de ajuda, hein? Vamos pressionar por aqui. Passou o primeiro mais a Bank. Quase que atrapalhou o Phelps aqui. Olhou para trás do Max ali para não ter escapado a Bank. Mas ele ficou cego, né? Phelpera três abates no round. E o Vini cerca. Cara, vem. Vem para esse meião que não tem mais ninguém. Mas vai perder o Vini também. Agora o Phelps é a última esperança. Ele surpreende inicialmente. Busca um abate. Mas está com oito de vida. E não vai conseguir sair dali com vida. É eliminado. Passagem para completamente livre agora. Então... Mano, como é que vocês sabem que... Que é a Caigual do Hopps. Como é que a galera é recuindo? Vai chover uma gargulha com as canadas agora. Ele mostrou arm para o lado. Tem avazado? Pelo jeito não. Quando isso cai no meio ali, né? O Vini que avançava nas costas. Encurtando distância. No way tem trocativos na entrada. Mas ele esqueceu. Que tinha gente atrás dele. Morreu ali. Tomando tiro de dois lados diferentes do jogador. Começa a cair a casa. A Zé do Calvo. Bebíssima a banho do Max. Deixando o Felphus totalmente perdido. Mas decente. Orrige tudo aqui no spray. Mas aí deixou o Henrique sozinho. Ele tem uma bala de WP aqui. E ele está encurtando distância. Abriu o escopo. Fez barulho. E aí vai tomar o drible. Vai tomar o round. Ponto. Passa o pique. O No Way vai ser pego de cospos. Exatamente o que acontece. Tinha o Buda ali junto. Que leva vantagem. Mas o Henrique traz de volta. 4x4. Jogada de entrada agora em direção a esse ponto. Vem a banho. Não é o Molotov primeiro. Mas deixou ali o Felphus desnoteado. Eliminado. Cai a casa. Muito fácil. DGT. Nossa DGT. Tentou resolver de uma vez por duas. Não sabe jogar. O Vini chama. Puxa o braço do Jacaré. Garante mais um abate. Agora sim o Henrique começa a acreditar um pouco mais. Se aproxima com velocidade. Tem ali a chance de passar pulando o Vini agora. Tem granadas no jogador. Tem uma flecha apenas. O tempo escasso. Não tem tempo a perder. A banho que segurou o companheiro. O Vini atropelou mais um. E agora? É só o Roser Peak. Já foi visto. Errou o tiro, hein? Não, Henrique. Teve a chance do round. Teve a chance do... Ai, ai, ai. Olha ali o timing. Ainda foi tentar se aproximar da entrada aqui nesse ponto. O Vini fica cercado. Round dificulta demais. Era um round que tinha tudo ali. Equipe do Imperial, né? O tempo a seu favor. Deixava a 9z em apuros. Mas não conseguiu se posicionar adequadamente. E o round foi pra 9z. Ai, AD. Eu esqueci de botar pra rodar os ADs no intervalo. Eu tenho que lembrar de rodar ADs. Porque tá configurado pra ter 4 minutos de AD por hora aqui no meu canal. Então eu preciso rodar os ADs nas horas certas. Quando acabar o jogo, não me esqueçam de rodar ADs. Eu não tô com configuração no meu canal pra ser um canal de transmissão de jogos. Um canal de gameplay só. Bom, vamos voltar pro pistol aqui. Vamos focar um pouquinho novamente. Tá um 2x2 aqui complicado aí. Pra equipe CT. Que clica na C4 agora. Tem uma movimentação do Felps que consegue castigar um pouco mais o Vini. Ele tá fazendo muito barulho. Ele tava longe demais do lance, né? Agora vai pra fazer a passagem. Esse 4 não tá nem pra ele. O Vini se perdeu nesse round, né? Na verdade, se já dita, o Vini se perdeu nesse round. Ele bate... Vem chegar daqui na distância. Ele tenta duelar. Mas ele abre o ângulo completamente despreparado pra enfrentar dois adversários ao mesmo tempo. O Felps. Ele se mete no meio dela. Ele tenta ser malandro. Ah, não. Foi o Max que pegou o abate nas costas. O Felps agora vai ter que brilhar muito. E tem o companheiro na distância. O Felps pegou o primeiro. Vai abrir o ângulo agora. O Felps não consegue fazer mais abates. E o Raul soma ali o decente com ele. Faz um bom abate. No way! Enquanto o terrorista faz qualquer tipo de avanço. Qualquer tipo de abate. Perdem mais um jogador. E agora é hora de juntar bonecos, Imperial. Vai tentar o Felps pegar ali uma granada na frente. Pegou a flecha. Pegou mais uma granada nas mãos. E foi punido. Mas o Vini fez... E foi o YouTube não me cortar. Isso aí é pra ver outra coisa. Olha o Vini. Vai ser um abate por mim. Opa! Boa pescada do Henrique. Abate necessário que o Henrique garantiu. Machuca. E aí só resta ele. O Buda. Vai meditar... Opa! Ou não, né? Vai pro Clutch. Dois abates. E aí o decente tá em cima dele. O que o Buda não entendeu, né? Mas que round cá. Ele já tinha feito uma marotagem na Smoke. Conseguiu, hein? Malandramente postado. Mas o Vini ainda vai punir. Pelo menos. E a vingança acontece. Favorável, Imperial. Passagem pra B. Toda nossa aqui na Nubis. E a equipe da Nova Ize. Nessa região do rato. Tem dois jogadores. A Molotov pode acabar com o Noé. Forçou ele a sair. Ele saiu morrendo ali de qualquer jeito. Vai ter Smoke na C4. Mas Henrique vai vir ao primeiro. Henrique parte pra cima. Eliminado. E agora o Martínez não fica pra ver a C4. Não fica pra nada. Não tem nem o Kit, né? E o ponto vai pra Imperial novamente. De novo. Aquele microfone estourado. Quem lembra dessa? Só os balunos. O Martínez bem demais. O Abate pra ele. Quer mais. Ele quer tudo. Três eliminações pro Martínez. E tava difícil, né? Tava difícil pra pontuar aqui a equipe da Nova Ize. Muitos rounds pra Imperial numa sequência favorável. Um crescimento brazuca. Mas o Martínez deu ali o seu estrago. Mas o Henrique ainda não desiste. Passou pique eliminado. Do decente puni mais um. 20 segundos. Não há tempo a perder. Os dois tentam jogar agora. O decente leva o buta. Mas o Henrique não vai contar com essa. DGT. Nebontagem. Muito bem, né? Mais um jogando esse lado do mapa. Não estava esperando por isso a equipe da Imperial. Já fez isso dar certo no round anterior. Vai querer fazer de novo. O timing dele. Já pune o Max. Mas não. Esse é o primeiro adversário. Tem mais um escondidinho. Diga o tempo todo. Mais uma vez esse ângulo. Marotadíssimo. Resta só o Jacaré. Ele é pego, né? Tá totalmente cercado. Do 13 a 10. Nada de prorrogação. É fim de mapa favorável. A 9z. Tá estrefando lá fora o decente. O Rastoprix vai ter a informação dele. O Felps, por sua vez. Tá no segredo. Vai encontrar o primeiro. Tem mais muita gente por cima do Felpera. Derruba novamente. Essa minha cara horrorosa aqui. Pode ser uma boa. Enquanto o Martins pesca. Descer no TG. Começa a acelerar em direção a... Pode subir o Cat. O Henrique ainda tá ali pela rampa. Escondido. Ele poderia ajudar o cara do Cat, né? Demorou pra ter essa decisão. E agora o Vini. Tá em aburos. Abriu o escopo da sua algo que faz barulho, hein? Nossa. DGT péssimo no E que ajudaria o Vini. O Vini agora vai tentar derrubar. C4! Não consegue capitalizar. E aí vai ser plantada a bomba no último segundo. Henrique atropela o primeiro. Já viu o segundo daquele entrevista, pelo menos, né? Apareceu na tela dele. Agora sim. Tem a chance. Erro disparo. Mais uma oportunidade. Brinca bem ali com o Red Grid do DGT. Henrique desce. Vai forçar a movimentação. Não troca de arma. E aí, aí, aí. E agora? Em DGT jogou bem. Mas agora faz barulho. Acelera! Henrique! Garante o seu disparo. Vence um clutch. Difícil. Complicado. Mas na confiança do jacaré, né? Nada de puxar a K47. Vai ser jogado em direção ao ponto A. Quebra a porta do jogador. Martins acerta. Caio Henrique. Mas olha o trabalho que o Vini dá. Leva. Dobra em três jogadores para o Vini. Capturando esse jogador agora. Você fica eliminado. Resta apenas o Martins e sua Galil. Matada bem. Eita. O Vini tentou entrar atirando, né? Para buscar mais um abate. Mas acabou não conseguindo. Está pegando fogo demais. 28 de HP para ele. E aí, ele vai morrer. Não tinha como esperar. O que esse cara está fazendo aqui por baixo? Agora perdeu o olhimento de surpresa. Mas já se posiciona muito bem. Não entendeu nada a equipe da Imperial nesse round. Totalmente no mérito do DGT que marotou, né? Marotou ali a passagem. Os Felfs podem ter falado... Ah! Tem um cara aqui! Morri pro cara! Henrique não conseguiu ver nada ali agora. O Felfs coladinho. Pô, mas o Snow Way garante um abate. Tomara, está de novo. Ah! DGT, né? Um round dá! Vai tentar todo o round agora, rapá? O Felfs se reposiciona. Gravitinha pro Bebelda. Sentir que ele ia pegar a mesma possibilidade do que o Felfs está. Levou o primeiro. Ficou beitado o Felfs por conta disso. E aí? Resta o Martins tentar jogar o round. Ele vai se aproximando. Já tem gente no duto, nas costas dele. Ele vai ter uma missão improvável por aqui, né? Espera o erro. O Felfs vai aparecer exatamente pra onde ele esperava. Martins, hein? Tem chance de esse round ainda bagunçar. Vai pro clique. Vai pro plant. Esperou o Snow Way aparecer nas costas, mas o Snow Way não vacila. Garante mais um round. Ponto da Imperial. Não passou bem demais. E o decente cai aqui no Batman. O Snow Way, meu Deus! É, uma descida tardia. Já tinha muita gente por ali pra descer. O dia que desceu, mas o decente aparece. Leva dois. Vai pegar o terceiro. Abate também. Consegue um estrago muito maior do que encomenda. Inclusive, acerta o HS. O Martins tava ligado. Martins na rampa é fulminante. Ele já viu o Buda. Ele vai trocar tiros. Leva o primeiro. Mas aí empolgou. Aí queira todo mundo. E de novo, Felfs surpreendido lá embaixo. Desceu o duto. Como se não tivesse ninguém ali por fora. Mas já teve passagem. E o round que ela tá perdendo aqui de novo. Tá guardando duas armas. Porque a economia não tá estável. De novo. Já falei isso. Tá certo. Permitir. Olha o Max. Passou agachado. Que viu. Aina por entre as saias do Smokes. Levou o seu. Decente. Tentou chegar no segredo. Mais decente. Não foi o Felps agora. Pra fazer o estrago. Pra ser descida rápida. Eliminado. 4 contra 3. Round ainda pode ser bom pro Imperial. Que tem ainda. O Felps passando na retaguarda. Só que ele fez barulho. O Buda tá de olho. O Felps não contava com essa astúcia. E foi eliminado. 3 contra 2. Isso porque o Henrique já pescou mais um. E aí bota Buda e o Hasselpick. Pra tentar jogar esse round. Buda. Marcando mais ainda as costas. E o timing é cruel. Demais pro Hasselpick. Foi eliminado. O resto do Buda agora. Abre a porta. Se entregando completamente. Toma disparos. E aí né. Tá difícil pra ele. Tá difícil usando sem kit. A Imperial tá sem kit. Ninguém aqui nessa situação. E mesmo assim garante mais uma rodada. Não importa. Embaixo do cat tá de olho o Henrique. E aí. Bem devagarinho. Virou alvo rapidinho do Jacaré. Mordeu ali o primeiro. Decente. Tá ali de olho. Vem a chegada. Pescado mais um jogador. Felps. Acabou ficando vendido né. O Decente. Teve que recuar. Depois do seu disparo. Mas ainda consegue buscar mais um abate. Brinca aqui com os sentimentos do Martínez. E agora sim. Consegue fazer o seu estrago também. O Zão está na fúria. Olha lá fora. Jacaré. E o espetácido do Henrique. Consegue levar dois na Smoke. Que ainda não se denunciou. Nessa posição. Vai ter a chance de enfrentá-lo na chegada. 4 abates pra ele. Mínimo 4K. Ele está avançando. Ele está chegando na mira. Vai ver. Já sabe ele do jogador. Mas o Felps não está nem aí. Só quer garantir um round. Nossa. Tomou na cara o Martínez ali agora. Vem pressão em cima dele. Tem gente de todos os lados. O Raspic tentou ajudar ele. Mas agora está sozinho no lance. Atropelado completamente. Chega o Martínez. Abre a porta. Faz um abate. Mas o Felpera. Você nem se tinha ângulo pra isso. Passa ali o Vak no Felpera. Porque está dando bala ali agora. Três abates pra ele. Resta. Os terroristas ganham. GGT. Eliminado pelo No Way. Abre o caminho aí aqui brasileira. Você é aquela Mila? A Mila PBR é a Kamikaze. Eu não sei porque... Kamikaze mudou de nico umas três vezes. Você vai confundir com outras pessoas também. Aquela Mila é osso. Eu estou com umas três ou sete. Mas eliminado por decente. Agora resta só o Azepic. Ah, e tentou fazer o pulante, né? Mas nada certo pra ele. Três e dois. Fim de papo nesse mapa da Nunk. Round... Não, não. Jogo tranquilo. Mas já temos a partida começando. Então vamos à partida Imperial contra a Novez. O que está valendo, então? Ah, a música estava rolando muito alto. Ah, entendi. Nossa, Henrique arrastou dois jogadores aqui. O que ele fez de USP, velho? O que ele aprontou com essa USPzona? Que pelo largo desse do Henrique? Tá com música de fundo? Tem nenhuma música rodando de fundo, não, cara? Boa bala por aqui. Se narra os dois mil de Brasil, não narra nenhum major que o Brasil ganhou. Olha o trabalho em Felpeira. Mais um texto. Que beleza, hein? Que rondão dos nossos companheiros aí, Henrique e Felps. A-ma-... Olha o Felpeira procurando o cantinho da Smoke. Ele não teve visão ali do jeito que gostaria. O Henrique abre a Smoke bem. Pune o primeiro. Mas agora o Henrique é puro. Sai atirando, né? Consegue dar um dano. Usa a Smoke pra tentar marotar. E vem pra cima dele. Vire e manda bem demais. Ganha mais um abate. Quase segura o Martins também. Jacaré agora tá ardinho, porque o Noé avança ali pelo Hélio. Achei que era até o Felps. Nem jogada típica de Felps, essa passagem rápida do Noé. Surpreendendo mais o Martins com 20 de HP. Aumenta ali seu número de vítimas. Garantiu mais um abate. Agora derrubado. E o Buda vai pra um x1 com decente. Não sabe, não tem ideia onde tá o jogador. Mas a vantagem fica pro Buda. Os dois passeiam muito nesse finalzinho de rápido. Tem muito tempo, né? Tem muito tempo o girafão da fúria. Olha a chegada do Noé. Tem uma vang que vem fazer abertura. E o primeiro leva mais um. As assistências vão pro jacaré por aqui. Enquanto o Buda prepara pra fazer sua presença, seu avanço. O Vini não conseguiu enfrentá-lo, né? Nessa bela movimentação do Buda. Mas faz barulho. Pode chamar. Ai, podia chamar o Buda ali pra... Eu falei sobre isso mais cedo na live. Porque eu tenho dificuldade de manter amigos. Tipo... Ah, mandar uma mensagem do nada pra meus amigos. Mas... A Gimax passando de fininho. 30 segundos eles já dominam o ponto. Faz barulho. O Henrique sem informação alguma. Não estou me da ver. Mas aí, mostrou o braço, né? Se tivesse uma banca pra fazer abertura, passava mais tranquilo. Mas agora, a comecente aparece nas costas. Já levou o primeiro. Consegue mais inclinação. Não cancela ali o plant. Mas já sabe onde tá o Martins com a sua W. Mas aí foi... Juven... Juvenil não. Sentiu ali um pouquinho confiante demais. E deu a chance. Então, daram pra piscar. Martins vai pro round. Já pude mais um. Se reposiciona bem. Round perigoso. Martins em busca do corte. Mas o Henrique cancela. Que o round desesperado... Aparece. Pesca bem ali um adversário. Mas é derrubado rapidamente. Não teve chance de fugir. Não tinha ninguém pra trocar. O Ei vai esperar agora um timing pra fazer HE próximo a ele. Mas acaba que... Contra com ninguém no caminho. Com o uso das granadas. Perfeitos disparos agora do Noei. Pra fazer essa punição. O Rasco Pede atropela o Vini. Mas ele não vai esperar o Felpeira. Então, o Felpeira está escondido neste momento. Mas ele faz barulho. Ao cair mesmo assim. O Rasco Pede não esperava por essa patinetada. O DGT estava com ganha nas mãos. E o último vivo é o Martins de novo. Da Clicinha da WP. Em busca de vencer o seu round. Tá de olho. Tá esperto. O Noei vem sozinho. E dessa vez garante o abate. Resolve ali. Conseguir a iluminação. Rui de receber elogios também. Sou ruim de receber elogios. O do Max que é abertura. Certeiro. Aline decente. Garante esse abate. O Noei que se esconde nessa ligação. O Stupiric joga ali a queima rosca do Max. Leva o primeiro ajudador. Caso vai caindo agora. O Martins de novo. Vai ter a missão impossível. Tá cada vez mais difícil pra ele. Cada vez botando uma situação pior. Pro Martins jogar esse final de round. Ele vai sobrevivendo. Mas o Felpera foi buscando. Foi encurtando. Foi diminuindo o espaço que ele teria pra trabalhar. E é mais um round pra Imperial. Mais uma vez. A C4. Pro Martins tava ficando muito grande. Muita história. Muitos times. E tava gastando mais tempo. Que eu poderia comprometer com o jogo. Bom trabalho do Henrique. Pescando da base. Mais um adversário. 14 de vida. Vai sair da ligação. Agora o Rassupiric. O timing dele foi impecável. No Way ficou muito tempo cravado na Smoke esperando o erro. E na hora que ele se reposicionou foi punido. Já no Ruffly Fire? Já na Ruffly Fire. Aumentar o mic eu não consigo não, mano. Você baixar o jogo. E aí você aumenta tudo. Mas aumenta o mic só não consigo não. Já tá com alguns decibéis acima do microfone. Que beleza, hein? Que play. Feita pelos Terranos agora. Pra tentar garantir esse punch dessa C4. A C4 vai ao chão. O Henrique já foi visto pelo Martins. Excelente decisões da 9Z. Mostrando como o CS tem que ser jogado. E a Imperial foi colocada na roda. Bonito, cara. Bonito de viver. Sem mentir pra ninguém. Agora a chegada da Imperial. Bom trabalho. De novo o Martins. Mas dessa vez a Flicada não encontra adversário. Dessa vez tem defuse kit. E dessa vez vai sair o round pra Imperial. Então pra eu poder fazer meu trabalho com mais liberdade. Com mais tranquilidade. É uma oportunidade boa. É divertido. É divertido. Olha o Atres. Punindo mais um. O caso vai caindo. Vamos focar no jogo. Porque a Imperial tá dando aulas aqui. É a chegada do jogador. O Henrique já puniu o Raul Epic agora primeiro. O Buda. Vai tentando passar aqui por ele. O Henrique já viu ele. Mas consegue escapar ali. Muito bem. De repente. Tá o time inteiro da Imperial lá na B. E a jogada de verdade era pro outro lado do mapa. Imperial entrou na roda de novo. Tomando a catimbada argentina. Tomando na malandragem adversária. E aí. Vai ter que somar todo mundo juntinho pela base. Sente que o Spoke vai ser eliminado. Olha o problema. Olha o perigo. Era um round frágil por partida aqui pra ela viver. E de repente. É só o Jacaré tentando salvar a tropa. O TGT já se livra dele. 8x3 Imperial. Vai estrifando ali agora o decente. Tá tentando deitar um pouco pro Felps. Que vai surpreender o primeiro adversário. Se reposiciona. Felpera duplo abate pra ele. É trocado. Mas o estrago já foi feito. Martínez. Tá por aqui. Marcando ainda a passagem da caverna. Enquanto o Racer pique. Faz barulho demais. Faz muito barulho. Tava totalmente. Eita. Nós. Meu amigo. Meu irmão. O que você tá fazendo? Errou toda a movimentação. Bateu na parede umas 37 vezes. Pinou. E o Martínez tá entrando. É o último round. Eu tenho porque guardar. Mas não tem tempo pra gente plantar essa C4. Eita. Nós. O scope na perrada. Tudo torto. Esse round aí. O pote do 9z. É um desastre pra eles. Tá. Mas por enquanto o 9z ainda se tá de pé. Tentando atrapalhar os sonhos. Só que aí. Aparece o Henrique. Busca um abate. Leva mais um. O Buda em apuros. Vai tentando se defender. Tá com o Doberetas. É um momento bom pra segurar um rush em cima dele. Mas é de muitos ângulos. Ele é punido. Eliminado pelo Vini. Vem chegando. Agora o Martínez. Tá de pé. Até o último instante. O companheiro dele vai cair. Vai cair antes, Max. É sempre o Martínez. O último a morrer. Tá beitando o time inteiro dele. Acabar com o Espanhol do Mundo. Martínez. Na movimentação. Perigoso. Punindo. Machucando. Bastante. Deixa os jogadores com pouca vida. E olha o Max. Faz um duplo abate. Esse espaço vai ser portado agora. Graças ao domínio que tem do Eric do Imperial. Mas o Max levou o terceiro dele no round. O Buda traz pro X1. E já sabe do Felps. Vai tentar duelar. Encontra uma AK-47. É cara contra Galil. Um tiro pode resolver. O Felpera se reposiciona rápido. O Buda vai caçar. Viu que não tá aqui no meio. Ele falou, cadê esse cara? Felps deu a volta. O Buda ainda procurando o cara no rato. Cadê esse maluco? Não tem defuse, Felps. Deixa passar, Felps. Deixa passar. Não tem kit. Não tem tempo. Não tem round pra ele. É ponto da Imperial. 11x3. Vai guardar ali o colete. Vai guardar. Aspas. Cara, aspas. É um nome tão gostoso pra narragas. Se você for jogador novo. Se for jovem. Procure uma palavra cheia de vogais. Uma palavra fácil de você mencionar o nome. Aspas é um nome maravilhoso pra lutar. O aspas, não sei porquê, mas é um nome, né? É um nickname muito bom. Onde? Família no meio, Felpera. Atento! Um timing muito bom. Olha pra galete mil na Batman, mas é trocado rapidamente. O Rassupic faz tudo ali agora no meio pra sua equipe. E a Imperial vai perdendo o controle do jogo, hein? Pagaria pra você dar meu nome. Joga gravada, vem movimentação rápida, não é atropelado, caiu decente, a casa rapidamente caindo, porque brasileiro é um desastre novamente. Mas de novo, round econômico. Agora é o momento da verdade. O que você vai fazer, Zack? Henrique marcando aqui pelo rato. O time dele vai se aproximando com 48 segundos. A Imperial ainda não tentou fazer muita coisa, mas aí o Max apareceu. Meu Deus, muita gente apareceu. Ó, já foi, hein? Henrique pescou o primeiro, foi o que eu pedi. O first kill já veio pra te doer, hein? Falta um segundo abate ali pra ter chance. Molotov pode queimar o Buda. Mas esse outro protege, ele foge. A Imperial se perde um pouco, né? Vai tentar voltar pro meio, mas meio não é bom, Imperial. Meio não é bom, vai querer jogar pra cá com 20 segundos soltando. Faz barulho, o aspecto tá escondidinho o tempo todo. As granadas, duas smokes aqui, eles não conferem o ângulo. Imperial se perde do lance. 11 a 9, 9z. Henrique, pra comer essa smoke pode ser bom, hein? Pode ser bom aqui, vamos ver o time pra chegada. Rola mais uma smoke, mas acaba. Que aproveita ali as granadas pra fugir o jogador. Henrique agora tá divisando o DGT, que se trefa bem, o Buda aparece. A Imperial coloca a C4 no chão novamente. Opa, felpeira. Duplamente ele. De novo na missão. O Felps agora acaba sendo derrubado. E o Vini, que era o Original Aug Player, que agora pode tentar fazer um round pra fazer milagre. Valeu, foi o adversário, mas acaba encontrado, eliminado. Mas o Hasselpick aproveita, se aproxima. Perigo. Sai do Rápido de Felps. Sem ali poder acompanhar ele, o jogador e o seu time. Mas o Vini corrige, foi tudo. Faz cinco abate, deixa a equipe CT na desvantagem. Finalmente o índice challenge é muito bom. Que agora o tempo pode passar. Bem, granada agora o jogador. Martins tá em posição. Saca o T-Smoke pra tirar a jogada. Encontrou o Varadaço, o Vini. A girafa sozinha vai resolvendo. Mas aí o Martins manda bem demais. Faz a punição. O Vini já matou três jogadores e plantou a C4. Ele fez tudo sozinho esse round. Saiu de posição. Pra buscar mais um abate, velho, velho. É esse. Garante esse... São duas AWPs. A Imperial tá com duas AWPs. Uma no decente aqui agora, que dominou o palácio inteiro. E outra no enrique, vai chegando no meio com a C4. Mas, ai, o timing. Ai, 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 o timing não foi bom. A Smoke domina a C4. DGT faz ali o trabalho pra sua equipe. O Phelps tá tentando fazer a vingança. Mas DGT tá bem posicionado. A Bang. A Bang cegou. Bom trabalho do decente cegando com o adversário agora. Resta só o Martins. Um X2. E o decente! Acerta essa balança! A Imperial encerra a partida. E está classificada pra ESL Pro League. Sobrevive a um duelo difícil contra a 9Z. Que bate na trave, hein? 9Z garantiu vaga pra China. Bateu na trave do RMR na última partida em 9 de 3. E bate na trave aqui. Tchau! 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 Tchau!